Esta é a primeira parte de um tutorial sobre WebQuests e aplicações que permitem criar WebQuests. O que é uma WebQuest? Uma WebQuest é uma atividade didática baseada em pesquisa de informação na internet, com vista a resolução de problemas e a resposta a questões. E como se estrutura uma WebQuest? Normalmente existe uma introdução contextualizando o tema, uma tarefa definida normalmente é o produto ou o resultado da atividade, um processo em que é parte mais rica, digamos, do desenvolvimento da atividade, onde são dadas as orientações passo a passo e onde são fornecidos os recursos para serem explorados. A avaliação, normalmente onde tem os critérios e os parâmetros em que o trabalho irá ser avaliado e uma conclusão com uma síntese sobre o que foi aprendido e eventuais desenvolvimentos futuros. A WebQuest desenvolve assim capacidades de pesquisa, análise e síntese por parte dos alunos e normalmente implica trabalho em equipa e colaboração entre pares. A WebQuest foi criada por um professor universitário americano da Universidade de San Diego, Bernie Dodds, que tem alguns vídeos no Youtube, nomeadamente esta entrevista, onde explica o que são as WebQuests. Existe ainda um outro tutorial sobre os WebQuests, nomeadamente o site webquest.org do próprio Bernie Dodds, que explica com algum detalhe também as potencialidades dos WebQuests. Existem várias aplicações para criar WebQuests. No fundo, a criação de uma WebQuest pode ser feita numa normal aplicação de criação de páginas web. No entanto, alguns destes produtos já trazem templates formatados com a estrutura da WebQuest. Temos o caso do Quest Garden. Temos ainda um outro site canadiano, Educational Technology, que também tem templates. E temos o produto que iremos desenvolver na segunda parte deste tutorial, que é o Zonal. O Zonal permite criar o WebQuest que tem esta configuração e outros produtos que criaram outro tipo de WebQuest com outros grafismos, que eu vou exemplificar. Estes são alguns exemplos. Legendas por TIAGO ANDERSON Apoio 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 Obrigado.